Vamos ao norte do estado, vamos à cidade de Porto, no Piauí, onde começou a vacinação de idosos com idades entre 70 e 79 anos. O repórter Orlando Paiva acompanhou e nos informa. Orlando. Olá, João Neto, bancadistas e telespectadores da TV Antena 10. Tem início hoje em Porto, na região norte do Piauí, a vacinação contra a Covid em idosos de 70 a 79 anos de idade. Seguindo todos os protocolos de saúde, com distanciamento, a obrigatoriedade do uso de máscara e a higienização das mãos, a Secretaria de Saúde do município montou dois postos de vacinação para receber o público-alvo. Os idosos foram, inicialmente, feitos uma triagem, uma anamnese, para ver se atualmente estão gripados ou sentindo algum problema de saúde. E, consequentemente, após isso, foi feita uma organização e um fluxo, através da distribuição de senha, para poder estar havendo essa vacinação agora, aqui neste momento. Também tivemos o início da vacinação dos deficientes. Sim, ontem nós seguimos o que recomenda o governo do estado do Piauí. Iniciamos também a vacinação das pessoas com deficiência, seja ela física ou intelectual, que apresente alguma comorbidade. E estamos, assim, caminhando os espaços largos, combatendo cada vez mais essa questão da pandemia. Estou imunizada, graças a Deus. Estou sentindo muito feliz. Com imagens de Oziel Nascimento, Orlando Paiva, de Porto, para o programa Bancada Piauí. De Porto, vamos a Jatobá, do Piauí, que fica aqui a 134 quilômetros de Teresina. Por lá, a vacinação dos idosos está entre 73 a 80 anos de idade. O repórter Wesley Salles nos traz as informações. Idosos de 73 a 80 anos já estão em vacinação contra a Covid-19 em Jatobá, do Piauí. Para evitar filas, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Saúde, fez o agendamento de horários. Para a população, nas zonas urbana e rural, a meta é não atrasar a vacinação. As doses são aplicadas imediatamente na medida em que são entregues ao município. O município comunitário de saúde é ele que tem seu cadastro, é ele que tem as informações e é ele que traz essa demanda para nós que estamos à frente da campanha, tá bem? Então, todos vão ser vacinados, nós tranquilizamos a população. Não precisa agonia, não precisa alvoroço, que vai sim todo mundo ser vacinado. Ainda na área da saúde, o prefeito Hilton Gomes cumpre mais uma promessa de campanha. Garantir atendimento médico nas comunidades rurais, como Tamarindo e São José.